Cinco coisas que eu aprendi visitando a Ibema, uma fábrica de embalagens de papel. Pegam a água que eles precisam, usam, e o que retorna, passa por todo um processo de filtragem, de limpeza, pra ser, pra voltar pro Rio, limpíssimo. O percentual mínimo, mínimo, mínimo fica no produto. Aqui eles são aterro zero, nada vai pra ter. Todo resíduo gerado aqui vai ser ou reciclado, ou reutilizado, ou compostado. Sobra desse processo ali de tratamento da água. Vai pra composteira. É mais caro. O custo não foi colocado na mesa nesse momento. O que foi colocado na mesa é, somos aterro zero. Tem que ser aterro zero. Isso é celulose, isso é a paz também. Tem o blend certo das coisas. Que sai daquele liquidificador, vem pra cá. Agora nós vamos pra onde a transformação acontece. Bora. Aqui junta as três camadas. É a mistura. Isso tudo tem valor pra você? Tem, porque é uma renda a mais que a gente ganha pela fábrica. E eles pagam direitinho? Sete, no dia setinho. No dia setinho.